Eu não abri, tô mais uma banhinha de água gelada. É? Por que eu faço o favor de deixar eu ter os meus filhinhos secada? Ter o quê? Os meus filhinhos secados. Se você tá choca, tenho que jogar água pra você esfiar esse fogo. De chocura. Porque não quero mais criar galinha. Só vou ficar com você, por causa que você come os escorpiãozinhos. Mas eu quero, eu quero, eu quero mais crianças nessa casa. Eu gosto de filhinho, eu gosto. É, você gosta de chocar os seus ovinhos? É. Eu gosto do ovinho frito, eu gosto de um omelete. Todo dia eu vou olhar de manhã e não tá faltando ovinho. Você tira tudo do meu ninho, eu não aguento mais isso. É? Olha aqui. Quem é que dá seu papazinho? Sou eu. Você tem que dar um ovinho e troca. Não, já come os escorpiãozinhos. Já faz um pouquinho de agudo. Ô, belezinha. Fica calmo. Fica calminha, minha galinha linda. Que eu vou deixar você chocar. Vou comprar uns ovinhos de pata e você choca e cria pra mim. Não, já, eu quero os meus, eu não quero nada que dos outros. Adota, linda. Adota uns patinhos. Eu tô precisando soltar na lagoinha aqui de casa. Os patinhos, os gancinhos. E você é ótima chocadeira. Não, não, não. Melhor se me dar por aí, então. Me dê por aí, me dê por aí. Eita, não é ruim essa galinha. Rui, não é ruim, não é ruim. Você deixa eu cuidar dos meus, você deixa, põe a pata pra chocar seus ovinhos. Mas aqui não tem pata, filha. Eu vou criar umas, comprar uns ovinhos, lindinho. Então, compro os filhotinhos e já isso pra mim cuidar. E você choca, você cria, você fica bem com isso. Pra que criar em quem com o seu dono? Então, faz assim, secou os filhotinhos e já isso pra mim pintar. Aí, eu vou chocando os meus, sai, cria tudo junto. Criquenza pra pintar. Eita, galinha, crinqueira. Tá certo, eu vou pensar no seu caso. Então, você deixa eu ir pro meu neito, cegada, e para de me dar banho. Aquela agugelada. Galinha choca, não bota ovo. O que é que eu vou fazer? Galinha choca, não bota ovo. O que é que eu vou fazer com você? Tô na galinha, a senhora tá choca. E não adianta querer. Mas ovinho, só daqui a um tempo, quando o chocou passar. Vamos criar uns patinhos, que é melhor solução. A senhora não acha, não. Então, tá bom. Traz lá, traz lá, que a gente resolve a situação. Tô vendo com jeitinho? A senhora é boa demais. Né, dona Galinha? Que que não faz, né? Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.